E nesse caso, esses versículos de chuva, quem vai mandar chuva, vai haver uma mudança na narrativa de que Javé é aquele que manda a chuva. Javé é aquele que exerce poder absoluto para abençoar ou arruinar as populações humanas de acordo com a sua vontade. Veja que aqui é a mentalidade sacerdotal de que Javé é o que vai destruir a população caso não o sirva. E é um discurso centralizador que não existia na época de Amós, tá bem? E um discurso de que o culto deveria ser só Javé, isso não existia na época de Amós, tá? Amós, tá? Amós, tá? Amós. Amós, tá? Amós, tá? Amós.